Vamos lá as notícias do dia e eu vou começar com uma aqui que infelizmente está se tornando uma prática comum entre canalhas na internet e isso é uma pena porque vai prejudicar obviamente a todos mas vamos lá, vocês ouviram falar de um jogo chamado Titan Reach é um MMO que estava sendo desenvolvido de maneira independente e tinha muita gente hypada pelo jogo, tem inclusive alguns vídeos no Youtube de pessoas jogando Titan Reach mas deixa eu contar a história para vocês aqui o MMO Indy Titan Reach que seguiu entre crises e mais crises desde o financiamento coletivo no site Kickstarter vocês já ouviram falar desse site? ele entrou com esse projeto de financiamento coletivo no site Kickstarter lá em 2020 ainda em 2020 e parece que o projeto morreu de vez entre confusões e fracassos o objetivo inicial desse jogo Titan Reach eram 430 mil dólares para poder fazer o jogo todo e entregar para as pessoas e comercializar e tal e ele não foi alcançado no Kickstarter o estúdio na verdade, depois de ter falhado, ele adotou novas práticas de financiamento coletivo eram práticas mensais mensalmente eles tinham lá um objetivo, uma meta e as pessoas tinham que atingir aquela meta mensalmente para que eles continuassem produzindo o jogo e inclusive no meio das... porque quando você lança um projeto desse você pode, juntamente com o seu projeto você pode lançar algumas recompensas e eles foram fazendo isso eles foram nesse financiamento coletivo mensal foram... eles conseguiram acumular 200 mil e eles iam lançando algumas recompensas dentre elas você ter acesso antecipado ao jogo então enquanto o jogo estava sendo desenvolvido você podia ir jogando também, dando seu feedback o problema é que quando chegou ali em 200 mil acumulados em doações o desenvolvedor disse que não bastou não bastava esse valor para que eles pudessem manter o projeto vivo então em agosto de 2021 agora no passado o desenvolvedor-chefe, ele é conhecido como Unravel anunciou no Discord deles que o projeto estava encerrado eis que no mês seguinte, setembro o mesmo dev anunciou que o projeto estava de pé de novo está de pé novamente devido ao investimento de um anjo secreto esse anjo secreto foi alguém que apareceu anônimamente e doou uma grande quantia, um grande valor em dinheiro para que o projeto andasse para frente eis que, veja, janeiro de 2022 agora mês passado o dev alegou que estava encerrando o projeto de vez devido ao fato dos fundos investidos no jogo a grana ter acabado e somado a isso tentativas de chantagem contra os desenvolvedores ameaça de vazamento de informação pessoal e outras coisas estranhas olha como essa história é cabulosa pouco tempo depois todas as mídias sociais do estúdio e do jogo foram fechadas ninguém mais tinha acesso a informação nenhuma absolutamente nada bizarro, você não achou isso? bizarro? calma que fica pior tem um youtuber chamado KiraTV ele existe até hoje vocês podem procurar o canal dele aí no youtube KiraTV ele mantinha contato frequente com os estúdios com o desenvolvedor-chefe e ele alegou que o problema, na verdade para o cancelamento do projeto era outro youtuber disse que o dev havia usado boa parte do investimento em criptomoedas que o dev apostou em criptomoedas com valor de 150 mil dólares e que também tinha usado boa parte do financiamento para comprar um Tesla para o seu uso pessoal Tesla é aquele carro da empresa do Elon Musk o Elon Musk é o carro que todo rico quer ter é o carro do Elon Musk lá, o Tesla tem uma piada inclusive nos Estados Unidos e na Europa com isso todo novo rico ou todo ricaço que é o seu teslinha na garagem mas enfim esse camarada pegou a grana que era para o projeto para lançar o jogo a grana que muita gente doou para ele apostando no sonho dele porque queria jogar um MMO interessante que ele estava criando ele pegou 150 mil dólares e apostou em criptomoedas porque a ganância é foda e também pegou boa parte do dinheiro para comprar um Tesla para o seu uso pessoal vocês já ouviram já foram atrás do preço do valor desse carro não é barato não ele basicamente torrou os fundos todos em diversão para ele e apostou em criptomoedas devido a estes fatores dentre outros o anjo investidor pegou dinheiro de volta aliás o tal anjo investidor é um especulador do mercado financeiro de criptomoedas é um sul-africano chamado André Kronge o desenvolvedor conhecido como Unravel já falei o nome dele aqui o desenvolvedor líder do time tentou subornar o youtuber para que este não revelasse os problemas e tornasse-os todos públicos pois o senhor André Kronge retiraria os investimentos obviamente essa foi a bola de neve o efeito dominó o youtuber descobriu tudo foi falar com o dev com o desenvolvedor aí ele falou assim não, toma uma graninha aqui vai, fica quieto aí não rapaz, eu vou falar eu vou falar as pessoas tem que saber julgou a merda no ventilador o sul-africano pegou o dinheiro de volta o que deu para pegar e esse cara ficou com o seu teslinha na garagem e ainda com as criptomoedas que ele fez lá a aposta e provavelmente ele ouviu falar de criptomoedas depois que o sul-africano entrou na vida dele outros membros do time de desenvolvimento não se pronunciaram e o caso é hoje um dos mais emblemáticos em termos de fraude e financiamento coletivo eu não sei se esse cara vai ser processado não sei se ele pode ser processado não sei como funcionam as regras de doação para desenvolvimento para financiamento coletivo e não sei quais foram os termos que ele e o sul-africano chegaram não sei se foi um acordo verbal de cavalheiros mas o fato é esse não é o primeiro eu falei sobre um outro eu falei sobre um youtuber mas acho que isso eu conversei apenas no discord de repente eu posso até fazer um vídeo de notícias sobre isso mas tem um youtuber famosinho aí bem famosinho bem famosinho no youtube americano que fez uma uma picaretagem das grossas aí com os fãs com os inscritos dele envolvendo criptomoedas mas vamos lá senão vai ficar uma notícia muito longa que eu quero fazer um vídeo mais curto já ouviu falar do estúdio rebel wolves não ouviu falar dos rebel wolves ah não brinca os lobos rebeldes então eu vou falar pra vocês sobre isso tem um novo estúdio na praça um estúdio de desenvolvimento de jogos e ele se chama rebel wolves os lobos rebeldes o novo estúdio anunciou um novo triple A de fantasia sombria foi a melhor tradução que eu consegui é um dark fantasy por que que eu tô trazendo essa notícia o estúdio simplesmente é composto por ex-veteranos da CD Projekt Red e o ex-diretor de The Witcher 3 o nome dele é Conrad Tomaszkiewicz não sei falar e ele é ex-diretor de The Witcher 3 e ex-produtor de Cyberpunk 2077 e eles anunciaram o estúdio todos eles do estúdio anunciaram a pouco tempo deve ter um dia no máximo dois dias o novo estúdio chamado Lobos Rebeldes ou Rebel Wolves o estúdio também fica na Polônia e o objetivo principal deles é fazer o que ninguém mais faz colocando os membros do time de desenvolvimento em primeiro lugar abre aspas para o cara do Rebel Wolves quando os seus empregados estão felizes os melhores produtos são treinos uma alfinetadazinha básica um dos nossos objetivos é produzir um RPG que revoluciona a indústria assim como The Witcher o fez no seu lançamento ambição grande por enquanto o jogo está em desenvolvimento e a arte conceitual vocês já deram uma olhada aí porque eu deixei para vocês mas calma aí calma tem outros ex-funcionários envolvidos com o estúdio Rebel Wolves querem saber quais são? diretor de design diretor de narrativas histórias inclusive trabalhou em The Witcher 3 e Cyberpunk em 2077 e se ele era o diretor de narrativa o diretor das histórias ele é foda porque as histórias as narrativas de The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 são simplesmente incríveis a despeito do que você pensa dos jogos elas são incríveis e agora esse cara está no Rebel Wolves o diretor de animações também é ex-funcionário da CD Projekt Red e trabalhou em The Witcher 3 e Shadow Warrior 2 eu não conheço Shadow Warrior 2 mas as animações de The Witcher 3 são fodas o diretor de arte também era ex-funcionário da CD Projekt Red você sabe aonde o diretor de arte trabalhou? The Witcher 1 The Witcher 2 e 3 além do diretor financeiro que também é ex-CD Projekt Red e que saiu da CD Projekt Red porque ele começou a ver as palhaçadas que estavam acontecendo lá dentro vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês nessa notícia? está surgindo um estúdio chamado Rebel Wolves com os cabeças vários dos cabeças responsáveis pelos jogos fodas da CD Projekt Red e esses caras estão fundando estão fundando não eles fundaram um novo estúdio e falaram que vão lançar um AAA RPG de Dark Fantasy vocês sabem o que significa Dark Fantasy? eu traduzi eu tomei a liberdade de traduzir com fantasia sombria peraí calma aí deixa eu continuar lendo a notícia e a gente vai falar mais disso abre aspas para o cara nosso objetivo é criar as histórias mais inesquecíveis dos RPGs eletrônicos para alcançar esse objetivo pretendemos permanecer entre aspas pequenos e dar a liberdade que todo artista precisa para recuperar sua paixão pelo que faz eu tive essa discussão com algumas pessoas lá no Discord eu falei que a melhor coisa e a pior coisa que aconteceu para a CD Projekt Red foi uma porrada de mala preta chegar lá com a piroca na mesa me desculpem o meu palavreado falando assim toma aqui essa quantidade absurda de dinheiro que a gente quer investir na empresa de vocês isso talvez tenha mexido com a cabeça de vocês sabem muito bem quem eles querem deixar o estúdio deles entre aspas pequeno aí você vai dizer assim duvido que se não chegar alguém lá cheio de grana esses caras não vão aceitar bom só o tempo vai dizer é o primeiro jogo de uma planejada escutem essa parte da notícia é o primeiro jogo de uma já planejada saga saga de dark fantasy usando o Unreal Engine 5 como motor gráfico e fortemente pautado em história é um AAA um RPG fortemente pautado em história pretendemos lançar para PCs e consoles de última geração na intenção de criar um jogo maravilhoso vamos fugir das tendências e dos números nosso objetivo está mais do que claro criar jogos que mexam com as emoções mais viscerais do jogador e contar histórias que emocionem é um objetivo ambicioso e muito alto decidimos criar nosso próprio estúdio por razões óbvias estávamos insatisfeitos com o que estávamos vivendo e aqui vamos respeitar o time seremos unidos em pró do objetivo final trabalhadores felizes produzem os melhores jogos simples assim palavra final do cara do rebel wolves aí você vai me dizer assim tá beleza tem uns caras talentosos fundando um novo estúdio e daqui a pouco eles vão virar mais um estúdio igual os políticos vivem fazendo promessas e quando alcançam um determinado patamar tudo igual eu sei vocês vão dizer isso não vão? estão dizendo agora não estão? deixa eu dizer uma coisa para vocês vamos fazer uma recapitulação aqui rápido quando o cyberpunk deu aquele problema todo aquele hate vocês sabem lembram o que foi um dos primeiros efeitos colaterais que o estúdio da CD Projekt sofreu foi uma debandada em massa de profissionais que pediram para sair pediram demissão vocês se lembram disso? eu lembro disso vocês se lembram que eu disse para vocês que a CD Projekt Red só era a CD Projekt Red por conta das pessoas que lá estavam vocês se lembram quando a Blizzard foi comprada pela Activision o que aconteceu com a Blizzard e todo mundo falava nossa a Blizzard não é mais a mesma mas é óbvio que a Blizzard não era mais a mesma a Blizzard agora era a Blizzard Activision e a Activision foi acabando com tudo de bom que a Blizzard tinha tudo tudo que era foda na Blizzard foi morrendo depois que a Activision chegou isso é um fenômeno comum que eu prefiro não citar outros exemplos porque sei lá eu não me preparei psicologicamente para fazer isso agora bom teve a debandada de funcionários da CD Projekt Red e a minha primeira preocupação foi eu acho que nós estamos vendo a morte da CD Projekt Red eu falei isso na época eu falei isso lá no Discord várias pessoas ninguém estava nem aí para ter essa conversa estava todo mundo puto com o jogo o que a gente pode estar vendo aqui é a CD Projekt 2.0 nascendo porque as cabeças talentosas não todas mas uma parte enorme delas foi para o Rebel Wolves vocês se lembram que o escritor de The Witcher 3 fechou com a eu não me lembro se ele fechou com a Activision se ele fechou com a Take 2 ou se ele fechou com a Ubisoft mas foi com uma empresa gigante que não costuma investir muito em roteiros elaborados como o The Witcher 3 nos seus jogos vocês se lembram quando ele saiu e ele saiu antes do Cyberpunk 2077 vocês se lembram disso? eu lembro mas como era apenas entre aspas muitas aspas apenas o roteirista eles de repente poderiam encontrar um roteirista novo extremamente talentoso encontraram tanto é que a história de Cyberpunk as histórias secundárias e tal muita coisa na parte de roteiro de Cyberpunk é incrível incrível agora nós temos vários diretores vários cabeças importantes mandantes fundando uma nova empresa com a mentalidade de deixá-la pequena eles vão sim precisar de investimento para fazer o jogo mas isso eles já tem tanto é que eles começaram a desenvolver e eu deixei para vocês aqui a arte conceitual do jogo e nós vamos inclusive avaliar essa arte conceitual do jogo porque tem algumas coisas muito interessantes para a gente falar sobre ela eu queria que esse vídeo ficasse curto mas ele não vai ficar então vamos avaliar aqui a arte conceitual desse jogo o que a gente está vendo a gente está vendo aparentemente um homem segurando uma lança vocês estão vendo uns orques monstruosos com capacetes e tem lá uma espécie de uma como é que é o nome uma flâmula e tem um uniforme deles e eles estão caçando esse camarada certo o que que tem em volta do camarada um monte de morcegos o que que nós estamos vendo um pouquinho mais pra frente uma madeira com uma corda típico de época medieval quando bandidos criminosos eram sentenciados a morte por enforcamento se você olhar mais pra baixo tem um caminhozinho e umas casas típicas da era medieval sigam um pouco mais pra frente tem um pequeno castelo uma vila provavelmente esses caras estão vindo de lá se vocês forem mais pra frente ainda vocês vão ver que tem muitas nuvens o sol está se pondo e tem um castelo lá no topo olhem agora para o homem principal dessa foto que está segurando a lança olhem para o braço direito dele é um braço um pouquinho mais longo que um braço humano vocês olharam pra mão deles pra mão dele repararam nas garras olhem pras garras o que que te lembra esse cara não vou dizer o que me lembra morcegos braços um pouco mais alongados garra primeira coisa que eu pensei vampiro eu lembro de ter dito pra vocês na época eu ainda não fazia vídeos de notícia não fazia vídeos batendo papo com a galera aqui do canal mas eu fazia muitos detonados e os meus detonados eu já conversava muito e o detonado em questão é o The Witcher 3 e eu me lembro de um vídeo específico eu comentar sobre como eu adoraria ver jogos de RPG tão bem trabalhados como The Witcher 3 só que com histórias e universos que eu amo por exemplo Indignor de Ones Guerra nas Estrelas e vampiros vampiros se eu tivesse que chutar e é pura e basicamente baseado no meu chute eu diria que esse Dark Fantasy de RPG que os Rebel Wolves vão lançar é um RPG com temática de vampiro e vou mais além eu acho que esses caras vão manter aquilo que funcionou e funcionou muito bem e que a galera se apaixonou e que dá certo até hoje que é a terceira pessoa como era em The Witcher 3 e eu acredito que vai ter toda a experiência e know-how desses caras que trabalharam em The Witcher 1 The Witcher 2 The Witcher 3 de Cyberpunk quando Cyberpunk era em terceira pessoa vão usar todo esse conhecimento para fazer um jogo similar com novidades porque eles disseram que eles querem inovar a indústria de jogos assim como eles inovaram queriam inovar e inovaram quando lançaram The Witcher 3 porque eles lançaram um jogo que todas as desenvolvedoras diziam que era impossível de fazer e eles foram lá e fizeram e esses mesmos caras ambiciosos criativos sonhadores competentes montaram na Polônia outro estúdio de desenvolvimento com todo o conhecimento que eles tem para fazer um AAA de RPG que eles querem revolucionar a indústria de novo então você vai me perguntar assim você acha que isso vai acontecer eu não sei te dizer mas se tem um estúdio hoje que é capaz de fazer isso não digo nem que é CD Projekt Red mesmo que a CD Projekt Red conserte os problemas de Cyberpunk e lance os conteúdos que precisam ser lançados de Cyberpunk e venha ser um jogo próximo daquilo que um dia foi prometido a CD Projekt Red não é mais a CD Projekt Red porque boa parte da essência da CD Projekt Red já foi embora a empresa não se sustenta sem as pessoas principalmente como uma empresa de criatividade uma empresa de produção de arte jogos são arte hoje hoje sem saber muita coisa do Rebel Wolves apostando veja eu não estou usando lógica baseada em fatos baseada em evidências eu estou apostando em probabilidades diante do que eu vejo no mercado hoje se eu tivesse que apostar um jogo triple A de RPG que possa ser um jogo do nível de The Witcher 3 superior eu acho que virá desse estúdio aí desses caras não digo que os outros estúdios não possam fazer isso todos os estúdios podem fazer isso mas quais são os estúdios que estão dispostos a investir anos anos de trabalho dinheiro em deixar os seus funcionários tranquilos felizes e com tempo para desenvolver o projeto eu estou dando um voto de confiança para o Rebel Wolves que eles vão fazer isso estou dando um voto de confiança porque a Take Two já mostrou que Rockstar não é mais Rockstar Rockstar está dando umas cabeçadas aí vou inclusive fazer um outro vídeo separado para falar disso Rockstar está dando umas cabeçadas aí a Activision agora virou Microsoft quem sabe a Microsoft não salve a Blizzard e a CD Projekt Red a CD Projekt Red está na mão dos seus grandes acionistas e a gente não sabe se eles têm compromisso com a arte como a CD tinha acredito que ainda tem algumas pessoas lá agora o Rebel Wolves não podia ter um nome melhor eles escolheram Wolves justamente fazendo alusão ao Geralt de Rivia o Lobo Branco os Lobos Rebeldes prometeram um sonho ambicioso prometeram entregar um sonho ambicioso eu vou dar um voto de confiança para esses caras não vou criar hype e não vou ficar esperando contando com o ovo antes da galinha mas voltando ao ponto inicial se eu tivesse que apostar baseado em probabilidades eu apostaria nesse estúdio pessoal por hoje é isso um abraço a todos digam o que vocês acham vocês acham que esse estúdio vai ser só mais um que é tudo papo furado que vai começar e vai cair vai cair nas mesmas armadilhas esse jogo nem vai sair do papel por favor discordem de mim se vocês acham que eu estou viajando a maionese Deus abençoe a todos um abraço e até o próximo vídeo